Última aparição no dia 13 de novembro para Conchita Gonzales, em Garabandal. O dia 13 de novembro é sempre uma data muito especial para quem é devoto de Nossa Senhora e está acompanhando e discernindo sobre as suas principais aparições mundiais. Foi a última aparição para Conchita Gonzales. Foi um dia mesclado de alegria e tristeza para Conchita. A Virgem Santíssima apareceu com o Menino Jesus, mas seria pela última vez em Garabandal. Segue o incrível, lindo e significativo relato completo, feito pela própria vidente Conchita Gonzales, através de uma carta. A Virgem me anunciou em uma locução interior, enquanto eu estava na igreja, que eu a veria nos pinheiros. A colina de Los Pinos, onde Deus fará o grande milagre, aquele visto pelo Padre Pio. No sábado daquele ano, que era dia 13 de novembro. A Virgem me disse que seria uma aparição especial para beijar objetos religiosos, para serem distribuídos depois, porque são da maior importância. Ansiava que esse dia chegasse, para que pudesse ver mais uma vez aqueles que trouxeram a felicidade de Deus à minha alma, a saber, a Santíssima Virgem com o Menino Jesus nos braços. Estava chovendo naquele dia, mas é claro que eu não me importava de subir aos pinheiros. Comigo eu tinha muitos rosários que recentemente me foram doados para que eu pudesse distribuí-los. Como a Santíssima Virgem me disse, levei-os comigo para que ela os beijasse. Enquanto subia sozinha aos pinheiros, disse a mim mesma que, como me arrependia muito das minhas faltas, não voltaria a cometer nenhuma delas, porque eu sentia vergonha de me apresentar à Mãe de Deus sem antes me livrar deles. Quando cheguei acima da colina dos pinheiros, comecei a tirar os objetos que trazia comigo, e naquele instante ouvi uma voz muito doce, a da Santíssima Virgem, é claro, que pôde ser facilmente distinguida de qualquer outra voz. Me chamando pelo meu nome, eu respondi, o que é isso? Então eu a vi com o Menino Jesus nos braços. Ela estava vestida lindamente, como sempre, e sorrindo. Eu disse a ela, eu vim trazer os rosários para a senhora beijar. Ela me disse, estou vendo. Eu estava mascando um chiclete, mas no momento em que a vi, parei de mastigar e coloquei atrás de um dente. Mas, obviamente, a virgem devia saber que eu tinha feito e me disse, Conchita, por que você não abre mão do seu chiclete e oferece em sacrifício pela glória de meu filho? Veja aqui uma pedagogia de Nossa Senhora sobre as penitências, sendo que os pequenos sacrifícios feitos com o coração valem muito aos olhos de Deus. Continuando. Fiquei com vergonha e, tirando-o, joguei no chão. E ela me disse, você ainda irá se lembrar do que eu te disse no dia do teu santo padroeiro. Aqui a virgem refere-se a São Sebastião, que é o padroeiro da paróquia de Garabandal, e a relativa a alguma predição em relação à sua missão pós-término das visões. Lembre-se que você vai sofrer muito na terra. Bem, eu repito para você mais uma vez. Confie em nós, e você fará isso com santo prazer para nossos corações, para o bem de seus irmãos, e assim você vai nos sentir mais próximos de você. Disse-lhe, como sou indigna, mãe nossa, de tantas graças recebidas pela Senhora, e ainda assim vós viestes a mim hoje para iluminar a pequena cruz que agora carrego? E a Santíssima Virgem me disse, Conchita, não vim só por sua causa, vim por causa de todos os meus filhos, com o desejo de aproximá-los de nossos corações. E ela então me perguntou, Dê-me tudo o que você trouxe para eu beijar. Eu dei tudo a ela. Comigo eu tinha um crucifixo. Ela o beijou também e me disse, Passe pelas mãos do menino Jesus. Eu fiz isso. Ele não me disse nada. Eu perguntei à Santíssima Virgem, Devo levar este crucifixo para o convento comigo? Observação. Conchita fez esta pergunta porque sempre foi crescendo Dentro dela, durante os anos das aparições, o desejo de ser uma religiosa carmelita. Ela até tentou ingressar no Carmelo após as aparições, mas Jesus, em locução, disse que seu lugar, que a sua missão, era no mundo, do lado de fora dos muros do Carmelo, para dar testemunho da mensagem de Nossa Senhora. Mas a Virgem naquele momento ficou em silêncio. Escreveu Conchita. Ela não disse nada. E depois de beijar tudo, ela me disse, Através do beijo que eu dei a eles, nesses objetos, meu filho fará prodígios, distribui aos outros. Claro que vou fazer isso. Ela me disse para lhe contar as intenções e petições de outros que haviam me pedido para transmitir a ela. E eu disse a ela. E ela disse, Diga-me, Conchita, diga-me coisas sobre meus filhos. Tenho todos eles debaixo do meu manto. Eu os protejo. Eu disse a ela. É muito pequeno. A gente não consegue encaixar todos. A Virgem sorriu. Você sabe, Conchita, porque não vim eu mesma no dia 18 de junho para lhe dar a mensagem para o mundo? Observação. Foi o dia da segunda mensagem mundial, transmitida pelo arcanjo São Miguel, e que falava sobre uma apostasia e traição por parte de clérigos da igreja. Sintetizando, dizia que muitos padres, bispos e cardeais iriam pelo caminho da perdição e levariam consigo muitas almas. Também falou sobre um terrível castigo se a humanidade continuasse transbordando a taça da justiça divina através de tantos pecados. Por que me entristeceu contar a você eu mesma? Mas eu tenho que lhe contar para o seu próprio bem e se todos cumprirdes para a glória de Deus. Amo muito todos vós, desejo a vossa salvação e desejo vos reunir todos aqui no céu em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós me respondereis, Conchita, você não vai? E eu disse a ela, sim, se eu visse a senhora o tempo todo, sim, eu veria. E seria, mas se não, eu não sei, porque sou muito ruim. Faça o melhor que puder e nós a ajudaremos. Ela ficou pouco tempo e também me disse, esta é a última vez que você me verá aqui, mas estarei sempre com você e com todos os meus filhos. Depois ela acrescentou, Conchita, por que você não vai mais visitar meu filho no tabernáculo? Porque se deixar dominar pela preguiça de não ir visitá-lo quando ele ainda está ali esperando por você noite e dia? Como eu disse antes, estava chovendo e a Santíssima Virgem e o Menino Jesus não se molharam enquanto os vi. Não percebi que estava chovendo, mas depois, quando não os vi mais, estava toda molhada. Eu disse à Santíssima Virgem, como fico feliz quando te vejo, porque a Senhora não me leva convosco agora para o céu? Ela me disse, lembra-te novamente do que te disse no dia do teu santo e quando te apresentares perante Deus, deves mostrar-lhe as tuas mãos cheias de boas obras, feitas por ti para o benefício dos teus irmãos, para a glória de Deus. E no momento, tuas mãos estão vazias. E foi isso. O momento de alegria passou quando eu estava com minha mamãe do céu, minha melhor amiga e o Menino Jesus. Não os vi mais, mas não deixei de senti-los. Mais uma vez, eles deixaram minha alma cheia de paz, alegria e um grande desejo de superar minhas faltas e de amar com todas as minhas forças os corações de Jesus e Maria que tanto nos amam. Antes, a Santíssima Virgem me disse que Jesus não nos enviaria o castigo para o nosso mal, mas para nos ajudar e para nos reprovar por não lhe darmos ouvidos. E o aviso para nos purificar, para nos fazer ver o milagre através do qual ele nos mostrará o grande amor que ele tem por nós e, portanto, seu desejo para cumprirmos a mensagem. Devemos fazer o nosso melhor para a glória de Deus e Nossa Mãe Santíssima. E termina a carta escrevendo. Esta foi a aparição do dia 13 de novembro de 1965, um sábado, a Conchita Gonzales. Isto não é um segredo. Observação final. A Santíssima Virgem não quis levar Conchita com ela porque suas mãos estavam vazias de boas obras. Devemos todos meditar sobre essas palavras e pedir ao céu que nos conceda também a graça de encher nossas mãos e permanecer na terra até que tenhamos reunido méritos suficientes para que possamos deixar este mundo com a satisfação e alegria de ter cumprido nosso dever. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.